Música A CIDADE NO BRASIL Liberta, 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 Liberta! Operna Jesus, Operna! Operna Jesus, Operna! O Senhor já revelou, Jesus já revelou, e aí desceu agora Hoje vai descer! Hoje vai descer terra! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Desceu! Oh! Diogo! Glória! Glória! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Desce o som, desce, desce, desce o acente Vamos a gente descendo, vamos a gente descendo Sobre a tua vida sentimental